Fala galera, beleza? Canal novo, vídeo novo, espero que gostem O cenário não tá muito bacana ainda, mas já agradeço a todos que estão me ajudando a fazer isso O primeiro vídeo, já como vocês podem ver, é sobre o caso Conrad e Michelle Carter Vou estar trazendo os dois vídeos no mínimo por semana Se não é bem previsto, é claro, né? Então é isso A adolescente americana Michelle Carter, então com 17 anos, no dia 18 de julho de 2014 Ajudou Conrad e Roy a cometer suicídio Em centenas de mensagens trocadas ao longo daquele mês Vamos discutir em detalhes os planos de Roy de cometer suicídio Você simplesmente tem que fazê-lo Disse Carter em pelo menos 4 mensagens Segundo a Suprema Corte Judicial de Massachusetts Mais alta instância da justiça daquele estado Depois de algumas tentativas Roy finalmente levou o plano adiante Em 12 de julho de 2014 Ele foi encontrado no dia seguinte Dentro de sua caminhonete No estacionamento de uma loja de departamento Morto após inalar monóxido de carbono Em um tribunal em Tauta No estado de Massachusetts O juiz Lawrence Muniz Começou a ouvir os argumentos da defesa e da acusação Segundo a acusação Carter Carter convenceu e pressionou Roy a cometer suicídio Pesquisou e o orientou sobre os métodos mais eficazes E repreendeu o namorado nas vezes em que ele adiou o ato No dia 8 de julho de 2014 Dias antes do suicídio Carter pressiona o namorado perguntando se ele tem certeza que não quer se matar naquela noite Carter então disse Eu ficaria acordado até mais tarde se você fizer hoje Escreveu logo depois Um dia mais não me fará mal Respondeu o jovem Você não pode ficar sempre adiando Disse Carter Segundo a promotora Carter conversou com Roy ao telefone por mais de 40 minutos enquanto ele cometia o suicídio A promotora disse que Roy chegou a sair da caminhonete Já contaminado por monóxido de carbono Dizendo que estava com medo Mas Michelle disse que Voltasse para dentro do veículo Michelle não chamou a polícia nem avisou os familiares de Roy sobre o suicídio Em uma quarta-feira O juiz ouviu o testemunho de quatro amigas de Carter Uma delas Samantha Bordman Afirmou que Carter havia dito que a morte de Roy era sua culpa Conforme transcrições divulgadas pela promotoria Carter enviará o seguinte texto a Bordman Sam A morte de Roy é minha culpa Honestamente eu poderia tê-lo impedido Eu estava ao telefone com ele e ele saiu do veículo Porque estava funcionando Ele estava com medo E eu disse que ele voltasse para dentro Liv Eu ouvi ele morrer Escreveu a uma outra amiga Bordman afirmou ainda que Carter lhe apareceu preocupada Ao contar que seu telefone havia sido levado pela polícia Todas as amigas que testemunharam Afirmaram que Carter havia contado que estava ao telefone com o homem Já a defesa Alega que Carter não causou a morte do namorado E ressalta que ela não estava presente fisicamente quando Roy morreu Segundo seu advogado Joseph Cadalto Roy sofria de depressão E já pensava em suicídio antes do envolvimento de Carter O jovem havia tentado suicídio anteriormente Para o defensor Foi Roy quem convenceu Carter a apoiar seu plano suicídio A defesa salienta Ainda que em Massachusetts Ao contrário de muitos estados americanos Não é crime ajudar alguém a cometer suicídio Mensagem de texto e telefonemas Era um principal meio de comunicação entre Michelle e Roy Que moravam em cidades diferentes Apesar de namorar desde 2012 Eles se encontraram poucas vezes pessoalmente A americana Michelle Carter No dia 16 de junho de 2017 Foi condenada por homicídio involuntário Carter era acusado de ter incitado o namorado Conrad Roy a cometer suicídio Após a polícia descobrir mensagens em que ela encorajava o namorado a seguir com planos de se matar A pena de Michelle Carter É de 2 anos e 5 meses Reduzida para 15 meses Mais 5 anos e liberdade condicional Sobre Esse caso Conrad e Michelle Carter Existe um filme que se chama Eu te amo agora morra Esse filme retrata a vida dos dois Tanto de Michelle Carter Quanto de Conrad Roy E No filme Dá para ver que Conrad Ele sofre de depressão Ansiedade Mas Michelle Carter também tem outros problemas Ela sofre de anorexia Eu não vou falar muito porque senão eu vou estar dando spoiler sobre o filme Mas o filme é muito bom Ele tem uma hora e meia É Retrata bem esse tempo As mensagens E também tem um documentário Que foi lançado na HBO no finalzinho em 2019 Que também se chama Eu te amo agora morra Esse documentário eu ainda não o vi Mas pelo que falam é bom Eu vou estar disponibilizando aqui embaixo o link Para vocês baixarem o filme E para vocês verem o documentário da HBO Então eu vou estar disponibilizando o link para vocês baixarem também É Então desde já Agradeço Se gostou Curte, compartilha, se inscreve Tamo junto Forte abraço e até o próximo vídeo